Mãe, passaram dois anos e alguns meses, acho que dois anos e três meses. Eu tinha 50, agora eu tenho 52, acho que é isso, né? Mostrei o meu inventário, fiz algumas perguntas, cada que você acertava, eu te pagava 50 reais. Você lembra disso? Lembro, acho que eu lembro, é, foi. Naquela época, o inventário custava acho que 50, 70, no máximo 80 mil reais. Mas você não tinha tantas como você tem hoje, né? Sim, mas elas valorizaram, enfim. Hoje você tem mais, não tem? Um milhão e oitocentos mil. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as perguntas, cada pergunta que você acertar, 250 reais. Não vou estudar nenhuma, porque eu não vou saber. Vai estudando. Estudando o quê? Não, vai vendo aí as skins, você não tem as informações, tem uma coisa que você falou pra mim. Se eu clicar aqui, aparece a informação dela. Não, não, não aparece. Porque isso daqui eu tô rindo. Ó, o que você falou pra mim mais cedo, o que você sabia? Que quando a skin é de uma cor só, vale mais. Não, a faca. A faca, então, você já meio que manja aí da rubi, da sua filha. Ó, vou dar aí pra você uns 20 minutinhos. Pra eu estudar todas essas daqui? Quantas tem aqui? Ah, tem muitas. Mas relaxa, não vai tá difícil não. Aí daqui a pouco eu volto e a gente refaz a brincadeira de dois anos atrás. Fechou? Tá. Valeu. Vai mãe, é o seguinte. É aquilo, de lá pra cá muita coisa mudou. Só um recado aí, porque no vídeo que eu fiz com a minha mãe em 2019, lá o primeiro vídeo, que viralizou, com mais de 2 milhões de views, muita gente comentou bosta. Tipo, ah, o cara tem isso de skin e não dá uma skin pra mãe. Mano, vocês não sabem nada da minha vida, tá ligado? Vocês não sabem nada do que eu ajudo e o que eu não ajudo as pessoas. Então, mano, evitem esse tipo de comentário, né? Porque vocês julgam muito e provavelmente fazem muito pouco. Vai ajudar a mãe de vocês, vai fazer alguma coisa do tipo. E para a gente alçar. Tá falando assim, bravo não. Mas ele me ajuda bastante, ajuda muita gente. Tem gente que ele ajuda que ninguém nem sabe, nem se confia. Ó, a brincadeira vai ser a seguinte. Eu vou te mostrar o meu inventário, passar algumas informações, contar um pouco sobre tudo o que aconteceu de 2019 pra cá. Em dois anos. E depois eu vou fazer algumas perguntas. Tá. Na época, não sei se você lembra, eu separei uma grana. Aí se você acertar, eu te dar uma nota de 50. Hoje eu não tô com as notas, mas vou fazer o Pix ao vivo aqui depois, gravando. 250 reais cada pergunta que você acertar. Safe? Tudo bem, mas tá bom. É, então bora. Vamos lá. Vou começar falando das skins que eu comprei. Naquela época, eu não comprava skins. Eu só pegava as que eu ganhava dos patrocinadores e trocava. Certo. De lá pra cá eu comecei a comprar, mais precisamente o ano passado. E aí eu quero falar aqui algumas que eu comprei o ano passado. E uma esse ano, pra você ter uma noção de quanto que eu gastei. Pode ficar nervosa, mas depois você vai ver que eu me dei bem, beleza? Essa daqui, eu gastei 20 mil dólares. 20 mil dólares? Dólares. Dá quanto isso, hein? Essa daqui eu gastei mil dólares. Mil dólaresinho, foi menos. Aí começam algumas bem caras. Aí tem essa que eu comprei o ano passado também, por 10 mil dólares. Essa daqui, eu paguei. Aí você vai ficar muito caro. Essa foi a mais cara que eu comprei. Chuta um valor, em dólar. Primeira pergunta. Você vai falar o valor que eu paguei. Calma aí, peraí. Eu tô lendo aqui. Não muda nada. Isso não muda nada. Não, mas deixa eu entender aqui, ó. É que não muda nada. Ah, tá bom. Esse texto aí não muda nada. Você vai falar um valor que eu paguei nessa skin, com uma margem de erro de 5 mil dólares. Essa daqui você pagou caro. Porque você deve estar falando, você deve ter parado muito caro. Muito caro, muito caro. Assim, quer dizer... Antes eu vou só explicar o porquê de eu ter comprado essa skin, tá? Tá, porque eu tô procurando os defeitinhos dela. Tem, exatamente por isso. Tem um número que define o desgaste da skin. É esse número ali embaixo, ó. Nível de desgaste. Essa é a Dragon Lore. Ela já é a skin de Alpe, tipo, dessa arma, a skin mais cara que tem. Um 3-3-7. E essa tem um 3-3-7. É muita coincidência. É, você comprou por causa do cachorro um 3-3-7. Beleza. Comprei porque é a minha skin predileta. É a skin que eu sempre sonhei. É a melhor do mundo e tem um 3-3-7. Ela é a melhor do mundo? É a melhor do mundo. Eu achei que você tinha comprado ela só porque tinha um 3-3-7. É a combinação perfeita. Minha skin predileta, melhor do mundo, um 3-3-7. Alguém quer comprar ela? Cara, essa eu não vou atrás de aparta porque essa eu nem vendo. Já me consultaram, mas eu não tenho interesse em vender. Quanto que eu paguei? Quanto que você pagou? Você quer que eu te fale em dólares? Dólares. Pera aí, em dólares. Para reduzir o número. Deixa eu ver. Mais de 30? Fala. Você tem uma margem de erro de 5. De tal a tal. Aí pode colocar aí 5 números de diferença. De 40 a 45 ou de 35 a 40? Vai de 35 a 40. Porque eu acho que não seria tanto assim. Você acertou porque foi 35. É. Então se você falasse de 30, 35... Ó, já anota aí. R$250,00 no quiz. Ah, mas... No final eu faço o total. Essa eu faço a diferença de lá pra cá. Eu comecei a comprar skins também. Eu investi. Essa eu comprei em dezembro. Eu paguei nessa skin uns 16.500 dólares. Sabe qual foi a última oferta que eu tive nela? É pra eu falar ou você quer falar? Chuta. Chuta o valor. Eu paguei 16 mil com taxa, deve ter dado 16.500. Eu recebi uma oferta nela semana passada. Chuta a oferta. Bom, acho que foi o dobro. É, foi o dobro. 31 e 200. Então só pra você ter uma noção que é tipo assim... Eu fui muito pelo investimento, né? E eu consegui um lucro num período que você dificilmente encontra em qualquer outro tipo de investimento. Bom, então aí em três armas que você me mostrou, você teve um lucro... Foi pra 40, acho que mais de 50 mil dólares, né? Mais de 50 mil dólares. É. Enfim, vou começar apresentando aqui um inventário. Começando pelas facas. Que são os itens mais cobiçados, né? Todo mundo gosta de faca porque na hora de jogar, o que que acontece? A faca você tem todo round. As outras armas você tem que comprar, você tem que ter a grana. Você falou das facas de uma cor só. Sim. No caso, existe a Skin Doppler. Essa daqui é uma faca Doppler. Você vê que ela é preta, tem um pouco de azul, tem um pouco de verde. Tem uns desgastes. Tem uns desgastes. Essa também é uma Doppler. Sim. Só que ela é toda azul. Essa é mais cara. Só pra você ter uma noção. Essa daqui, 350 a 400 dólares. Essa, 15 a 20 mil dólares. Faca Safira. Quando ela é toda azul, ela é Safira. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Eu tenho cinco facas Safiras. E aí vai uma pergunta. Das cinco facas Safiras que eu tenho. Qual que vale mais? Bayonetta, M9, Butterfly, Caramity ou Flip. Qual que vale mais? Vai. Que legal, né? Acho que essa daqui, ó. Eu tenho certeza? Você acha que essa é a mais cara. Você errou por uma. A mais cara é essa. A última vez que eu vi, tava 22 a 23 mil dólares pelo float. Eu sempre tenho elas com dois zeros depois do ponto. O que deixa mais caro, mais raro. Essa, por exemplo, eu vendo por 23 mil. A última oferta que eu tive foi de 70. Hoje dá uns 23 mil dólares, que dá mais de 100 mil reais. Essa é a segunda mais cara. Vale de 15 a 20. A minha chega a 20, eu acredito. Depois tem a Caramity, que é um valor próximo. Essa é a mais baratinha. Tipo, tem... E a mais simplesinha. 4 mil dólares. Tipo, 3.500 a 4 mil dólares é a mais baratinha. Só da roxinha. Você tá falando que tem as outras cores. Só da roxinha. Só de faca. Eu vou fazer um cálculo. Mais ou menos, eu tenho 65 mil dólares só de faca azul. Que dá 300 mil reais. Essas são as facas Safiras. Nós temos as facas Rubis. As vermelhinhas. Que são as vermelhas. Todas as facas que eu mostrei, eu tenho. E eu tenho essa a mais. Que é a Bowie. Que eu peguei recentemente. Mesma pergunta. Qual você acha que é a mais cara? Essa é a Rubi? Essa é a Rubi. São todas vermelhas ali, ó. A M9, a Flip, a Butterfly. Essa daqui, eu acho. Você acha que é a M9. Você acertou e errou ao mesmo tempo. Mas vamos contar que você acertou. No meu inventário, a Rubi mais cara é essa. Pelo Float. 0.001. Essa faca aí vale uns 10 mil dólares. Eu não tenho certeza do que eu tô falando, tá rapaziada? Mas eu acho que a mais cara chega ainda a ser a Butterfly. Mas no meu inventário, a M9. Porque ela é 0.001. Enquanto a Butterfly é 0.008. Assim, em facas Rubis, eu não tenho certeza. Mas eu acho. Eu devo ter uns 40 mil dólares. Mais ou menos. Obrigado. Uns 40 mil. Eu vou falar das verdinhas o seguinte. Elas são mais baratas que as azuis. E mais caras que as vermelhas. Porque não existe, por exemplo, o Butterfly verde, que é a Emerald. Não existe Bowie, por exemplo. As duas juntas, elas valem, acho que juntas, cerca de 25 mil dólares. Então, no total, assim, de faca, eu devo ter 120 mil dólares de faca. Ah, quer você aparecer? Em reais dá uns 600 mil. Seiscentos mil reais. Seiscentos mil reais de faca. Ou seja, só em faca eu tenho muito mais do que aquele primeiro vídeo do meu inventário todo. Você sabe qual é a sua faca que vale o menor valor? Olha, eu acredito que seja essa daqui. A Bowie mais recente, mil dólares. Eu ganhei ela por sorte, essa daqui. Tipo, eu não comprei. Ganhei uma Doppler no site. Quando eu vi, foi uma... Ela vale cinco mil reais? Isso é, cinco mil reais. É mais baratinha. Eu tô chutando assim porque eu não sei quanto que tá o dólar. Mas eu creio que deve estar uns cinco mil. Ou cinco reais. Tem essa que eu comprei recentemente. Eu comprei ela por dois mil e duzentos dólares. Ela é uma caramba de frente, só que ela tem pouco roxo. Você vê que ela tem pouco roxo. Existem algumas facas dessas que possuem muito mais roxo. E elas valem menos. Ah, valem menos? Menos. A minha por ter muito rosa e pouco roxo, ela vale mais. Essa daqui, quando eu comprei, ela tipo... Eu não comprei essa daqui, foi troca. Mas na época ela valia tipo seis mil e quinhentos dólares. E hoje ela tá tipo mais de duit. Que dá... Porra, cem mil reais. Cem mil reais. Só em uma faca, assim. É a minha faca mais cara. E a segunda é que eu mais gosto. Que é a primeira? É a primeira que eu mais gosto é essa. Que é a minha segunda faca mais cara. Vamos deixar as facas de lado. Vamos para as armas, beleza? Então vamos começar aqui por a K47. Eu tenho três muito caras. Eu tenho a Fire Serpent. Eu tenho essa, que eu já falei sobre hoje. E eu tenho essa. Das três, valendo 250 reais no Pix, qual que é a máscara? Ah, mas aí você... Como que eu vou saber, gente? Pera aí. A ARK vale mais? Vale mais dessas três. A verde, a vermelha e o azul. Eu já falei da vermelha e da azul. Então entre a vermelha e a azul, você já sabe qual que é a máscara. Só que eu já até esqueci. Eu imaginei, eu imaginei. Você já falou tanta coisa, mas assim... Mas eu acho que a azul ali... Eu acho, tá errado, né? A vermelha. A vermelha é a mais cara, 31 mil dólares. Na real, 31 mil dólares foi a última oferta. Eu só vendo, assim, no mínimo estourando 35 mil, mas eu queria vender por 40 mil dólares. Vamos colocar 35. Ok. 35 mil dólares é essa, 25 mil dólares é essa. As duas juntas já dão 60 mil dólares. Essa é a mais barata, é 9 mil dólares. Então de AK, eu tenho 35, mais 25, 60, mais 9, 70. 70 mil dólares. Qual que você mais gosta? Qual que eu mais gosto? Ó, essa verdinha. Eu gosto dessa verdinha. Eu também gosto bastante dela. O pessoal fala que é uma skin cara e feia. Eu gosto, eu gosto. Essa que eu gosto pelos adesivos. Essa daí, ela é bem desgastada. Ela é desgastada, né? Não é. A cor dela é assim mesmo. E essa o pessoal gosta porque o adesivo é vermelho e ele combina com esses detalhes vermelhos da skin. AWP. Aí você não pode errar essa, mãe. Qual que é a minha AWP mais cara? Meu Deus. Ah, essa daqui, um 337. Nossa. Essa dei 250 reais de graça. Não. Vou falar um pouco aqui sobre as outras que eu tenho. Eu tenho essa que eu já te falei, eu paguei mil dólares. Essa tá bem desgastada. Essa é a graça dela. Ela chegou num nível de desgaste tão alto que essa parte de cima da AW, ela ficou toda preta. Então por isso que ela custa mil dólares. Uma dessa não desgastada custa tipo 50. 50 o quê? Dólares. E essa eu paguei mil exatamente por estar assim. Bem, você acertou que a mais cara é essa, né? E você viu aquela venda que eu fiz. Eu tinha uma que eu vendi por 14.500 dólares para um cara da Sérvia. Você falou. Ela até então era a minha segunda mais cara. Agora eu vendi. Qual que é a minha segunda mais cara então? Essa é a primeira. Vai nessa daqui, ó. A AWP fez? É, chutei, né? Não, essa é a terceira. Que droga. Tô mal, hein? A mais cara é a Medusa. O adesivo deixa ela mais cara, mas não é pelo adesivo. Sem o adesivo ela já seria. Mas tá, por quanto você acertou? Três perguntas. 750 reais. Já foi mais do que aquela vez. M44. Você sabe que essa, né? É a mais cara. A última oferta que eu recebi nela foi de 29.500 dólares. Eu não vendo porque na minha visão e por conta da última venda que eu vi, essa skin vale 40.000 dólares. Luvinha. Luvinha. Luvinha é sacanagem, porque eu nunca sei. Tem duas novas, aí você tem essas, tem mais. Essa é a pergunta. Fácil, muito fácil. Qual que é a luva mais cara? E a resposta, a resposta, porque a dica é quase uma resposta. A mais cara é a minha cor predileta. Peraí, sua cor predileta? Qual a cor do meu canal? Não, peraí. É porque assim, quando você era criança, pequena, que você pra mim ainda é criança, mas quando você era menor, você gostava muito de uma cor. Mas como... Ai, gente. Essa aqui ou essa? Tem que escolher uma. Caramba, aí é sacanagem, né? Aí é 50,50. Tá, então eu vou nessa, porque essa aqui tem mais. É, é isso mesmo. Eu não tenho certeza do que eu tô falando, tá? Mas é bem provável. Eu acho que ela é a skin mais antiga do meu inventário. Tudo que eu tenho hoje no inventário, eu acho que essa é a skin mais antiga. A que eu tenho há mais tempo. Em 2018, ela valia cerca de 1.200 dólares. De 1.200 a 1.500. Hoje, ela tá valendo 12.000 dólares. Essa luva em si, ela não é tão cara. Ela normal custaria, tipo, 1.500 dólares. A minha custa 11, porque ela tem muito vermelho nas duas mãos, ó. Ah, de luva vai uns 40. Vamos do seguinte, quero fazer uma brincadeira aqui. Eu quero que você escolha uma luva, uma faca e uma arma. Vamos supor, se você fosse montar o seu inventário, você vai falar qual é a sua predileta de cada, e aí depois eu vou falar quanto que custaria esse seu inventário. Então vai, começa pela luva. Eu vou escolher a sua cor, mas é assim porque... Pelo preço. Não é nem pelo preço, assim, porque é uma cor que eu gosto. Poderia escolher essa daqui também, luva de motorista, mas vai aí. Aí agora você tem que escolher uma facinha. Como é que você acha que ia ficar legal? Ó, coloca essa daqui. Poxa, beleza. Já tá em 30.000 dólares essa conta aí. E qual arma? Você prefere uma de AK, prefere uma de AL. Não, peraí, você vai muito rápido. Vai a sua. A minha mesmo? Eu também vou na sua. Ah, saiu barata essa conta aí. 40 mais 11, 51 mais 60.000 dólares. Agora vamos lá, mãe. Sinceridade. Sinceridade. Pode ser sincera. Sim. Você, naquela época, nos 2019, tipo assim, quando eu comecei a ganhar um dinheirinho, quando eu comecei a trabalhar com isso, qual foi a primeira coisa que você pensou quando eu falei skin? Ganhar dinheiro com skin, ganhar dinheiro com faca de jogo, assim. Que já faz uns quatro anos isso daí. Como que foi o início, a grana, depois... Mais grana, depois globo. Como que foi essa? Conta um pouco. Ai, meu Deus. É complicado, mas assim, no começo, acho que por eu ser mãe e tudo mais, sempre fica com aquele medinho no fundo do coração. Vai dar certo? Não vai dar certo? O fato de poder não dar certo e como que ele ia se sentir e tudo mais, entendeu? Mas aí depois eu fui vendo que ele começou a progredir. E ele é uma pessoa muito dedicada, né? Eu tenho que falar isso. Aliás, todos os meus filhos são. Mas ele é bem dedicado mesmo nessa parte que ele trabalha. Que às vezes eu até brigo com ele porque eu acho que ele dedica muito. E deixa um pouquinho, às vezes, de fazer as coisas pra ele, pra cuidar de todo o trabalho dele. E... O que mais que eu posso falar? Nem sei agora. Mas assim, no começo eu fiquei um pouco em dúvida. Acho que é normal. Mas aí com o tempo eu tô vendo. E até pelas coisas que o Rian tem feito ultimamente. Galera, por conta daquele primeiro vídeo que eu gravei em 2019, que viralizou, tem mais de 12 milhões de views. A minha mãe ficou muito conhecida. Então, tipo assim, ela é muito parada na rua. Criança para ela, no carro, no mercado. Mais criança. Mais criança, principalmente. Você é de criança. Mas também teve, tipo, no seu serviço tem uns caras, mas elas que reconhecem você por conta do canal, né? Porque jogam. Na verdade, porque jogam. E acabaram me vendo. Já teve gente que chegou aí e falou assim, Nossa, quem diria, eu trabalho com a mãe do cachorro, né? Mas assim... Tudo por causa daquele vídeo. É. Mas o que eu acho mais engraçado, que foi uma das últimas vezes, duas últimas vezes. Pode contar aqui, Rian? Pode, pode. Onde eu tava no mercado, fazendo compra, que todos nós temos uma vida normal, no mercado aqui perto de casa, no sacolão. E aí, tinha um rapaz andando e me olhando e tudo mais. E eu assim, tentando descobrir, eu falei assim, Caramba, será que eu tô fazendo alguma coisa de errada? Porque o rapaz não para de me olhar e tudo mais, que era o funcionário do mercado. Aí, ele não chegou e falou assim, Posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Aí, ele falou assim, Você que é a mãe do cachorro, tal, não sei o que. Aí, eu fiquei ali conversando com ele e tal. É. E não sei o que mais que eu posso falar. E alguns comentários que, às vezes, eu entro no canal e vejo, que são comentários maldosos. Isso eu queria falar, né? Eu já vi alguns comentários assim, e, às vezes, eu fico brava. Antes, eu sempre vinha falar pra você, né? É. Eu vi o comentário, Rian, tô falando isso, que não sei o que. E eu ficava muito nervosa. Mas, assim, hoje eu deleto desse trabalho. Pra finalizar, você totalizou aí 4,4 perguntas acertadas, dá mil reais. Vou fazer agora a pergunta. A pergunta do milhão. A pergunta é difícil, mas ela vai valer o valor de 10 perguntas. Vai valer 2.500 reais. Analisa bem a tela. Analisa bem a tela. Solta. Tira uma foto com os olhos. Rubis, vermelhas. Safiras, azuis. Desliguei o monitor. Quantas azuis eu tenho? Quantas safiras eu tenho? Ah, sacanagem. Liga isso daqui de novo pra eu contar. Porque isso aí não vale. Isso aí não... Não sei. Acho que 5 cubis. Não, rubia vermelha. E safira... Ó, você tá aí na faixa de 5 a 10, mas eu não lembro de cada uma. 5 a 10 não vale. Pô... Você falou 5 pela primeira vez. Então você acertou. 2.500. Não dá pelo horário. 10 da noite fazia os 3.500. O limite agora é 2.500. Então eu vou fazer 2.500. E amanhã eu faço mil. Não vou tirar print e mostrar porque é um trabalho necessário. Você acredita se quiser. Se você não acredita, não vai mudar nada. Aqui, ó, rapaziada. Pix feito, pronto, valeu. É isso, rapaziada. Valeu, até o próximo vídeo. Ela partiu isso daqui, ó. Você não vai perder as suas skins? Transcrição e Legendas Pedro Negri